Opa, agora sim E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Davi E sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Craft Games E hoje pessoal, tamo com ele mesmo, cadê? Opa, e aí Davizeira, beleza mano? Como é que estão as coisas? Beleza velho Ô Vinicão, hoje você vai precisar me ajudar a gravar esse vídeo aqui Que nós tá com uma câmera a mais Ó, calma aí Me ajuda a virar pra esse outro lado aqui 4K Aí, agora sim E mano, hoje tamo aqui no episódio Deixa eu trocar aqui pra nós 305, olha só que maravilha E cara, esse vídeo aqui galera, vai ser diferentão porque a gente tá gravando Oxi, calma aí Vinicão Problemas técnicos aqui? O que aconteceu? Deu problema na câmera aí? Ah não velho Caramba Vinicão, pô, eu pedi pra você carregar a bateria aqui da câmera antes de começar o vídeo Você não carregou velho? Mano, eu carreguei sim, eu carreguei só Carreguei da casa pra Pro né, Demange? Não era isso? É galera, vamos ter que gravar esse vídeo aqui com o celularzinho segurando aqui na mão mesmo É, Nokiazinho, tijolinho mesmo Não vai ter jeito, a qualidade não fica tão boa Mas normalmente dá pra pegar alguns momentos, né? Mas calma aí Vinicão, que mais tarde a gente vai precisar da Camera Girl Então eu vou precisar carregar ela Deixa eu pegar aqui a bateria, peraí Ó, isso daqui é uma coisa que poucas pessoas sabem Mas pra carregar a bateria aqui no Minecraft é muito mais fácil Só vai precisar disso aqui, ó Aguenta aí Aí ó Tá carregando Isso, tá ligado Bom demais, ó Energia infinita Bom que não gasta nada Mas Vinicão, chega de zoeira, mano Porque hoje a gente tem muito trabalho pela frente Inclusive tô muito animado Porque hoje, galera, é episódio de decoração Um dos meus episódios favoritos Faz muito tempo que a gente não constrói nada da hora aqui, hein? Pois é, mano Ultimamente tá muito farm, busca axolote Axolote raro, faz não sei o que lá Agora só decoração? É isso? Só isso E mano, olha só Galera, eu imagino que a maioria de vocês devem conhecer essa região do nosso mapa Que é o Bosque dos Villagers É uma área muito bonitinha e bem sagrada aqui do Craft Games Onde a gente tem esse mega templo Olha só, cara Eu amo essa construção porque tem essa ilusão de ótica aqui, ó Do Villager Sábio Você é o vilão do Sonic, mano? Parece, bigode Copiou Por mais que a gente não venha muito aqui, galera É muito interessante Porque aqui a gente consegue fazer todo o manuseio dos Villagers Ele é bom ou não é? Ele já vai lá e manda ele fora Você é pagabundo, vai embora E é tudo bem automatizado, cara É isso que é bonito Que esse programa sai daqui Esse foi o Ender E aqui dentro a gente tem toda a organização deles Muito daorinha, ó Inclusive eu sempre venho aqui pra pegar, ó Etiquetas E também eu tenho um com livro de Mending Remendo aqui Muito top Ah, esse aí compensa, hein, Davizão? Só tem que depois trazer um esquema aqui pra deixar ele com um esmeralda E além dessa farm de Villagers que a gente tem aqui, toda bonitona E desse outro lado a gente também tem essa parte que é um pouco mais misteriosa Você lembra que esse aqui é o Helloween? Claro, pô, a farm de abóbora sua Que é a decoração de Helloween A gente tem aqui todo o nosso estoque escondido De melancia e de abroba Ah, é Muito bom, véi Galera, a gente vem poucas vezes aqui Porque normalmente quando eu preso desses itens a gente pega em off Mas é uma região do mapa que tem bastante coisa Ó, desse outro lado aqui Já é a nossa farm de raposas Que fica nessa casinha dos hobbits Essa aqui nós viemos bastante aqui, véi A galera deve conhecer Ah, sim Ó, já tem a raposinha Mano, o Zener tá complicado, hein Caramba Quase que eles tá fugindo aí, já pensou? Não dá pra ter paz aqui? Na real tem que ter paz pra ir quebrando as gramas que eles deixam, né? E como vocês podem ver Toda essa área é muito bem decorada A única coisa que a gente não tem decoração até hoje É nesse caminho que fica a nossa farm de folhas e farm de madeira Cara, que pena Olha só que lugar horroroso Mano, e aqui? Ó, pra você ver, então Mais um Mais um A gente vai precisar pegar aquele mapa procurado Nosso E trocar Colocar um enderman lá Nossa, e olha aqui Olha o tanto que eles trouxeram aqui, véi E o motivo, Vinicius De eu nunca ter feito a decoração pra essa farm É porque Eu não tinha uma ideia boa Porém, em alguns vídeos atrás Eu pedi pra galera Darem sugestões E Vinicius Mano, o pessoal Deu muita ideia da hora Inclusive Eu já sei o que eu vou fazer aqui Que na verdade É uma junção de várias ideias Que vocês deram Mas calma aí Que antes da gente começar Tá vendo ali atrás Aquele vulcão rabanete Muito feio Ah, não O vulcãozinho de slime Não fala isso Então vai ter que destruir Mano, você construiu um vulcão lindo Que você me humilhou Eu até que gostava Mas depois que eu vi o seu vulcão Eu olhei pra esse Falei Mano, eu tô passando vergonha aqui Mano, é engraçado como o tempo vai mudando, né? Porque na época Quando eu vi esse vulcão Eu falei Cara, isso daqui É a única coisa Que restou Da nossa área industrial Porque pra quem é antigo Aí no Craft Game Sabe que essa área aqui Era muito diferente Só tinha a fábrica Um negócio muito louco Mano, pior que é mó bonitinho Aqui dentro da zona O que isso vai fazer, cara? Vai destruir tudo Outro negócio Que o Enderman deixou aqui Ah, brobo E mano, isso daqui É o estoque de muitas farms Olha só A gente tem cana-de-açúcar Bambu, slime Tudo nesse mesmo lugar Por enquanto a gente vai ficar Sem estoque pra isso Mas olha só A quantidade de item Até item demais Quebrou aqui a organização Ai Conseguiu Pô, Vinícius Não faz isso não, velho Joga aí Depois o cara tá tentando jogar slime O quê? Ah, Vinícius Pô, velho Isso é muito vacilão Desculpe Inclusive, mais cedo Eu fui pegar um monte de baú chucas Porque, cara Pra gente conseguir tirar Todos esses itens aqui A gente vai precisar De casco de chucar Pumbo, né? Achei que nós ia pegar Um isqueiro, tá ligado? Não, não Tá louco A gente vai precisar Desses negócios Aí o cara, velho O cara viveu Uma crafting table E coloca ela Do lado de uma crafting table, mano Ah, para de me julgar Para, tio Era o engenho Do tempo moderno Eu esqueci Que tinha ali, velho Agora sim, mano Olha só que alívio Estamos tudo organizadinho aqui, Vinícius Cara, deu muito trabalho isso Muita cana de açúcar Não, agora nunca mais vai faltar item Mas o Blocksnaven Transformou tudo aqui em bloco, né? Então ficou compacto Show demais E assim, a gente não vai perder Nenhuma dessas farms, viu, galera? A gente vai deixar ali em cima A única coisa que a gente vai tirar É aquele vulcão Que inclusive, Vinícius Como eu sei do seu hobby aí De gostar de destruir as coisas, mano Pode fazer as honras Pode destruir ele tudo sozinho Ah, preguiça Hoje eu tô preguiça, velho Não, não, olha só Duas picaretas Uma em cada mão, ó Ô, Davizão Vai você, mano E a câmera não carregou lá ainda, não? Já carregou, mas O celular seu aí, é Eu vou filmar Vai lá, vai lá, vai lá Eu quero ver isso Não pode dormir? Não pode Mano, mas pior que, tipo assim Essa decoração Ela é muito estranha Porque ao mesmo tempo Que ela parece interessante Quanto mais você olha pra ela Tu percebe que ela é feia mesmo É, a ideia é interessante Na época ficou bonita pra caramba Mas eu acho que realmente Hoje pro nível que tá aqui O mapa aqui Não compensa não Ué, que isso Mas pode parar de falar aí Vai trabalhar, viu Que isso Quando o cara é bom É bom mesmo, hein Ô, Vinicão Eu diria que você destrói as coisas melhor Do que você faz Coisa de redstone, hein Será, véi? O cara é muito bom Olha isso Eu gosto de destruir Principalmente destruir Montanha, tá ligado? Uma montanha diferente Essa é montanhinha Galera, por mais que aqui O Vinicão tapou tudo Como vocês podem ver, ó Nossa farm continua lá embaixo Ai Nossa, pra galera Que isso? Por que você deixou o cara aqui embaixo Com as duas lamas penduradas? Você é louco? Ele tá me atrapalhando De quebrar a montanha Aí eu fiz essa trap pra ele E tem outra coisa, ó Aqui atrás Cadê? A gente ainda tem o elevador Dos itens Que tá conectado Com todas as farms Daí futuramente A gente pode fazer o estoque Aqui do lado, ó Junto com a farm de madeira Acho que vai ficar bom Bora focar na construção aqui Porque senão, velho Tá lascado Você vai fazer uma mistureba De um monte de ideia dos inscritos Eu tenho certeza Que vai ficar gigante Pois é E, mano Pra gente começar a fazer isso Outra montanha Vamos precisar destruir aqui Ah, não Tá com fôlego? Eu gosto, pô Mas também, ué Não tô ganhando nada Tá ligado? Que isso? Ganhando experiência Experiência? Eu não ganhei nada de experiência Caramba Ô, Vinicão Mas é que é uma montanha interessante, ó Porque a gente vai precisar de espaço Pelo menos até próximo aqui, ó Dessa parede Já começou a ficar interessante, hein Vai lá, velho Anima aí Cadê a câmera, velho? Não carregou ainda, não? Caramba, velho O cara é bom mesmo, hein É Lá se foi, hein Lá se foi, mais uma montanhazinha da visão Do lado aqui também Não, calma Para, já deu, já deu Agora eu já tô empolgado, caramba Comecei a afiar as ferramentas agora Não, não Depois a gente arruma uma montanha Você tá tão animado assim Não, mas aqui tá bom, Vinicão Ô, velho Agora que a gente tem espaço Pra começar a trabalhar aqui Eu já até deixei uma marcação aqui no meio Porque eu tô pensando Em fazer uma mega porta Automatizada aqui no meio Pra gente chegar na nossa farm Ah, agora sim Hoje é só coisa boa, velho É, mas pode deixar que a redstone Eu que faço Que, ó, eu que tô com o centro ali De equipamentos de redstone Parece que o jogo virou, não é mesmo? Eu tenho as marretas aqui também, ó Marretas, serrote, alicate E vem aqui, Vinicão Que eu quero te mostrar um negócio Tem uma porta muito legal Que a gente já construiu aqui no nosso mapa Que é a porta que leva pra sala de mapas Ah, essa porta é interessante, velho Que ela é mó grandona E é bem simplesinha o funcionamento dela Ué Pior que é, velho E esse sistema aqui? Ô, não tô entendendo, não? Falar mais alto Aê, caramba Sim, eu tava dizendo assim Que ela é mó simplesinha, né? Dá pra fazer uma porta aqui 4x4 Pra falar a verdade Dá pra fazer até maior, né? Praticamente do tanto que você quiser E, mano, pensando nessa porta aqui A gente vai fazer outra De uma forma diferente Vai ser um desafio novo, Vinicão Que vai ser o seguinte Ela precisa abrir duas portas Uma pra cada lado oposto Mas, tipo, correndo assim Não é abrindo como se fosse uma porta de casa Não, correndo, correndo Beleza, duas portas de correr Uma de um lado e outra do outro No caso, o tamanho vai ser... Que tamanho? Vamos testar aqui Eu já peguei uns itens de redstone Deixa eu ver mais ou menos Que altura ela é Fica interessante, galera É louco, véi Vai ficar alto, hein? Será que a senta é interessante, véi? No caso, seria só uma das portas Aí a gente duplicaria ela Pra esse outro sentido Gostei ali do finalzinho Que vai ter, tipo, uma curvinha, né? Sim, arredondada De castelo, né? E aí, velho Pra que a outra porta Consiga encostar aqui Mas elas não grudem É só a gente inverter Os blocos de slime e de mel Sim, que aí no caso Você consegue puxar essa galera aqui pra trás E essa outra pro outro lado, né? Sim Tá bonita, hein, né? Mas peraí Eu falei que isso aqui ia ser um desafio Mas se eu tô pensando direito aqui O sistema não vai ser muito mais diferente Que foi a outra porta, não, né? Era um desafio quando não tinha mel, né? Agora tem mel Então é bem mais boa Vamos ver o que eu consigo fazer aqui, Vinicão Peraí Ó, pra tu ter noção Esse sistema aqui Eu só conectei todos esses pistões Apenas dois Agora daqui pra frente Se eu não me engano, Vinicão É só a gente fazer uma maquininha Voadora, tá ligado? Que vai ficar puxando e empurrando depois E botar o limitador Pra ela não sair voando infinito aí, né? Peraí, eu não vou mostrar pra vocês Todo o processo aqui, galera Que vocês já devem ter visto a última porta lá Se quiser, vocês pagam aí o curso Da visão redstone Opa, vou lançar o curso, hein? Você compra, Vinicão Pô, vou comprar, hein, mano Pra me aprender como não fazer Caramba, ô Que isso, cara Caramba, Vinicão Esse sistema ficou muito mais largo que eu imaginava Olha o tamanho disso Mano, mas ficou muito bom, velho Olha o tamanho dessa porta, Davizão Deve ter uns 6 por 7 de altura É isso? É 7? É gigantesco, velho Se eu fosse fazer sem esses slimes aí Você tava lascado É E eu já vou até abrir ela pra gente testar Olha só, velho Ela é muito bonita Mano, muito louco mesmo, Davizão E tipo, e pensar que você ainda colocou aqui só as madeirinhas, velho Não tá mostrando o que vai ser a porta de verdade Dá pra usar escada, slab Dá pra fazer um monte de coisa louca aí pra ficar na hora, né? Ah, sim É, depois a gente trabalha aí nele Mas, cara, é muito daorinha ver isso funcionando E pensar que a gente só usou o mesmo sistema da outra porta É só tamanho diferente aqui É, no caso duplicou, né? Cada lado tem um agora Antes só tinha um Sim, velho Exatamente Mano, ficou muito bom Funciona muito bem E agora sim, galera Podemos começar essa decoração E até agora eu não falei pra vocês Qual que é a ideia Da decoração da farm de madeira, hein? Um castelo pela porta Não, não, Vinicão Cara, é uma ideia muito melhor que essa Eu basicamente utilizei várias ideias Que vocês comentaram em outro vídeo Falando sobre isso E no final A ideia que eu decidi Pra gente colocar bem aqui Vai ser uma árvore gigantesca Mas não uma árvore comum Vai ser uma árvore anciã, Vinicius Que ela vai crescer em cima de uma rocha Com as raízes todas, assim, segurando a rocha, sabe? Cara, como é que você misturou isso? Alguém deu essas dicas, né? Mano, foram várias ideias malucas Tipo, vocês foram vendo Isso nem faz muito sentido E ainda no meio da rocha Vai ter a abertura da porta A abertura da porta Em vez de ser na madeira Vai ser na rocha Isso Não é árvore de cu, não, né? Não, calma, calma, calma É parente Ah, entendi E, mano, pra gente fazer esse projeto Basicamente a gente já tem farm Pra conseguir todos os materiais Olha só Ah, farm de madeira, né? Que vai precisar Já tá aqui na frente nossa Beleza Ó, farm de pedra Pra fazer a rocha Pra fazer a rocha Que ela tá em cima Sim E também farm de musgo Que eu quero utilizar Em algumas decoraçõezinhas ali Ah, tá A única coisa Que eu não tenho aqui com a gente São as folhas Que eu quero utilizar Pra fazer essa árvore Nossa, e vai precisar De muita folha, né? Mas sim Tá logo ali, ó Folhinha Não, não Beleza, ó Pensa aí A gente já tem essa farm de folhas aqui Que eu utilizei só uma vez Vou falar a verdade pra você, mano Farm de folhas é um bagulho muito louco, velho Eu nunca fiz uma no meu mapa Sim, velho Até porque eu não faço muita decoração com árvore Mas você realmente precisa dela, né? Só que a única coisa, velho É que eu sempre utilizei Pra muda de carvalho Na minha cabeça só funcionava com essa Só que eu quero testar se a gente consegue utilizar com bétula Será que dá certo? Mano, a muda de carvalho e a de bétula não é muito diferente Eu acho que se fosse pinheiro, talvez você teria problema, velho Exatamente por isso que eu tô pensando que isso pode ser que dê certo Ó, vou ligar essa farm aqui Faz tempo que eu não vejo ela funcionando, velho Faz tempo que eu não uso ela Será que funciona, velho? Que ela tinha uns circuitos meio malucos aí no meio, não tinha não? Eu tô tentando lembrar pra ver se eu sei como ela funciona, ó Aí a gente quebra aqui E eu tenho que ficar com os dois botões pressionados, galera Pra ir na hora que eu quebrar Eu coloco a árvore Cresce Beleza, cresceu as folhas E depois a gente coleta tudo Caramba, velho Pior que parece que deu certo A única coisa que atrapalhou é que eu tenho umas madeiras ali de carvalho no meio Talvez se você tirar elas rapidinho, elas crescem rápido, não? Acho que sim, velho Mano, é uma farm muito louca, velho É, ela funciona, tá ligado? Mas é coisa de vagabundo Você viu que se o Davizão e eu já estivesse tirando ali as folhas Ela já tinha que tirar bastante Não, velho Mas a gente deixar ficar, eu já pego um monte Ó, calma aí Desce aqui comigo Que o estoque dela tá aqui embaixo Olha só, galera Tá bem mal feito A gente precisa atualizar Você fez separador de item aqui, velho É Só que da forna de battle a gente conseguiu só 29 com essa primeira, tá ligado? É, pô, a gente já conseguiu até bastante, Davizão Sim Não, velho Eu tô pensando aqui Se eu deixar umas duas horas Eu acho que a gente já consegue metade desse projeto aí Beleza, mano É bom que eu vou jantar e tal Pra ficar as forças pra construir Exatamente Pô, velho Não, amor Essa farm é muito interessante Vocês precisam ver Tem até a tesoura sem ponta aqui Que ela fica se recuperando Conforme a gente vai farmando É muito da hora O XP mesmo Vem da onde mesmo Ah, meu Deus Agora o cara tem os frases de XP, galera É Nossa, mano Essa farm é de vagabundo Tá sento nessa farm aqui Vinição, mas agora você vai ver Que que é o preguiçoso Porque, mano Eu vou precisar até tomar o energético aqui Pra animar e fazer esse trem Porque a ideia é muito interessante Tô muito animado de fazer ela Só que, velho Só de imaginar o tamanho dessa construção Dá uma preguicinha, hein? Tá, velho Se fazer uma mega árvore Dá um trabalho do caramba Eu já vou avisando, hein? Protege lá em cima Com o Parahai Que se queimar a árvore Na verdade, Vinícius A minha única questão É que essa daqui Vai ser a última decoração Pro nosso bosque dos villagers Ficar pronto, cara Mano, vai ficar lindo demais Depois aqui Ainda mais que a gente já tirou ali A farm de slime E agora vai ficar só As decorações lindas aqui, né? Pois é, velho Então, galera Antes eu começar aqui Eu queria pedir pra vocês Deixar um like Aqui na nossa última decoração Desse cantinho tão especial Do nosso mapa Por favor Olha aqui na minha mão Aqui, galera Ó Joinha Ó Ó Se o Vinícius Deixou o like Por que você não vai deixar, hein? Caraca, mano Ai, Vinícius Mas é isso, cara Vou começar aqui Me desejo sorte E aí Um, dois, três, quatro, cinco, 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 seis, quatro, cinco, seis, o POA E agora sim, galera, eu apresento a vocês a nossa decoração da farm de madeira. Meu Deus do céu, Davizão, isso ficou incrível, velho, ficou muito melhor do que eu pensava. Você tava falando sobre ela ficar em cima de uma rocha, eu não tava entendendo muito bem. E, mano, vendo aqui agora, ficou muito louco. Que ideia louca, mano. Que realmente é uma mistureba aí. Mano, pois é. Não, foi um desafio enorme fazer essa decoração aqui, porque eu já fiz várias e várias árvores, mas com as raízes assim, mano, foi a primeira vez. É uma gigantesca, né? Então, olha, do lado ali a gente tem a filha dela, né? Ali em cima, que é uma árvore grandona também. Só que nem chega perto dessa, Davizão. Pois é. E, galera, vocês devem ter reparado que aqui do lado a gente tem um poço. Na verdade, eu fiz esse poço aqui, Vinição, pra gente conseguir abrir. Ó, se eu jogo qualquer item aqui dentro, a gente consegue abrir aqui a porta. Olha só que maluquice, velho. Cara, e essa madeira aí, velho, que você usou nessa porta? Ficou insana da visão. Gostou? Essa daqui é a madeira lá do pântano? Mangru? É, do mangue. Mangue, isso. Olha isso, galera. Ficou linda demais, você tá doido. Combinou muito madeira, tipo, portão mesmo. Sim. Mano, eu tô apaixonado com essa decoração. Eu só sinto que tá faltando uma coisinha, Vinição. Se você olhar aqui no bosque dos villagers, a gente tem várias referências aos villagers, ó. A gente tem as estátuas, a gente tem aquele villager ali dentro. E eu acho que essa árvore precisava ter uma carinha de villager, hein? Só vou deixar você fazer uma cara nela, porque eu copiei também do Zelda, então não é nada meu. Mas então fica à vontade, Davição. Vai lá, faz o bigode. E olha só, pra fazer isso na árvore, a gente basicamente vai precisar de um botão. É só eu vir aqui, ó. Oxi, calma aí. Que merda é essa, velho? Não era pra isso acontecer, não? Entendi nada, você tá maluco? Botão doido esse. Deu certo, Vinição. O quê? A árvore tá viva, velho. Caramba. Ela tá viva, né? Ela deu uma piscadinha pra nós, hein? Mano do céu, que doideira, Davição. Caramba. Em pensar que só esse rosto aqui deixou essa árvore mil vezes mais bonita. É, mano, tava muito lisa ali, tava precisando de alguma coisa mesmo. Sabe o que eu reparei? O quê? Na árvore de cu, a árvore tem um nobe godão. Aqui ela tem sobrancelha, né? Um sobrancelhão e um narigão, né? Um sobrancelhão e um narigão, exatamente. E o zói verde. É, ô galera, agora sim eu posso apresentar pra vocês a nossa árvore anciã. Que coisa mais linda, velho. Que projeto maluco, Vinição. Mano, eu gostei demais, Davição. Realmente combinou muito aqui. Combinou com aqueles dois villages, com o Sputnik lá dentro. É, velho. E agora é que mais um, mais um bicho. Mano, e tem uma coisa que eu acho muito interessante. É que os olhos, tipo, olhando aqui parece que tá tudo normal, né? É. Mas se a gente chega aqui perto, você vai perceber que na verdade esses blocos, eles estão mirados pra baixo, tá ligado? Eles não são na frente do rosto. Ai. Mas é que já deu um efeito muito da hora, velho. É quase, eu acho que isso daqui chega a ser quase ilusão de ótica, viu? É mesmo, parece que tipo assim, em vez de subir, tá indo só pra frente, né? E Vinição, como eu mostrei pra você agora há pouco, a gente pode chegar aqui e fazer uma oferenda no Poço dos Desejos, que a porta vai se abrir, né? Ó lá. Se abriu normalzinho. E não se preocupe, galera. Taquei minha picareta ali, mas todos os itens ali, eles são jogados aqui pra dentro, ó. Aqui. Boa. Ah, tá. Depois tem que colocar um baú específico pra isso. Você pode fazer um esquema pra dropar aqui, você já passa pegando ela, né? É verdade, velho. É uma ideia boa. E tem outra coisa que eu preciso mostrar pra vocês, só vamos esperar chegar de noite, ó. Tá quase. Tá quase que eu já mostro pra você. Eu vou até abrir aqui de novo. Peraí, vamos aguardar aqui. Beleza. Tá quase, Vinição. Mano, isso que eu quero mostrar pra você é uma coisa muito simples, até boba, mas que eu acho que ficou muito interessante, porque assim, óbvio que essa árvore não vai ficar acordada a noite toda, né? Então, olha só, chega de noite, ela dorme e a porta se fecha, velho. Que isso, cara? De noite ela vai dormir? Ah, dorminhoca? É. É que de noite não tem fotossíntese, tá certo? E por mais que a gente taca qualquer item aqui, a gente não consegue abrir a porta porque é só de dia. Mano do céu, velho. Ficou muito genial isso aí da viseira. E o bom, cara, é que a noite é fácil. Se você quiser, é só você dormir, né? Então, não tem que esperar nada. Eu vou até deitar, olhando ali pra ela. Vela, Vinição, eu deitei como também. Ela acorda mais cedo que nós, não? Acorda, ó. Ali. Abriu o olho na hora. Ela acorda cinco horas, mano. E agora a gente pode voltar a abrir aqui. Ah, Vinição, mas que top, velho. Eu não acredito que depois de horas conseguimos deixar esse lugar decorado e bonito. Olha só, calma aí. Depois de horas, não. Depois de anos. Porque eu acho que tem mais de um ano que tem essa farm. Ah, sim, não. Isso aqui já tem bastante tempo. E toda essa área tá decoradinha. Que coisa da hora, velho. É, da viseira. Parabéns, mano. Você não vai fazer alguma decoração ali pra antiga farm de slime ou não? Não, velho. Eu acho que não. Mas uma coisa que a gente vai precisar decorar é o interior dessa área aqui. Que agora que eu me dei conta que tá tudo feio ainda. Mas se bem, velho, que aqui o interior é o interior da rocha, né? A decoração é mais simples. Não, não. Mas precisa de uma decoração especial pra esse lugar. Inclusive, se vocês tiverem ideias, não esqueça de deixar seu comentário. E também comente o que vocês acharam desse projeto aqui, velho. O Davizão deve estar doido pra fazer mais uma mistureba nos comentários seus aí. Com certeza. Vocês têm muita ideia boa. Mas, Vinição, muito obrigado pela ajuda, mano. Ah, mano, quando precisar quebrar as montanhas, é só me avisar, viu? Beleza, pode deixar. Vou salvar seu número aqui. Quebrador de montanha. Copinho de montanha. E é isso, galera. Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Fui! Falou, escambada!